Eu te amo cada dia, mas Os momentos que passamos juntos O tempo não desfaz Como é bom acordar e ter você comigo aqui O amor da gente, nada pode destruir Quando estamos juntos tenho mil e um motivos pra sorrir Se afastar um só segundo a saudade Que é você aqui Você pode procurar que não vai encontrar o amor assim O sentimento é chama acesa que não quer se apagar A solidão machuca o peito e faz o coração sofrer de dor Então te peço Volta logo e vem me fazer feliz Meu amor Eu te amo cada dia, mas Os momentos que passamos juntos O tempo não desfaz Como é bom acordar e ter você comigo aqui O amor da gente, nada pode destruir Quando estamos juntos tem mil e um motivos pra sorrir Se afastar um só segundo a saudade Quer você aqui Você pode procurar que não vai encontrar o amor assim O sentimento é chama acesa que não quer se apagar A solidão machuca o peito e faz o coração sofrer de dor Então te peço Volta logo e vem me fazer feliz Você pode procurar que não vai encontrar o amor assim Você pode procurar que não vai encontrar o amor assim O sentimento é chama acesa que não quer se apagar A solidão machuca o peito e faz o coração sofrer de dor Então te peço Então te peço Volta logo e vem me fazer feliz Meu amor